O jogo prestes a começar, desde já deviei também que a contar para o grupo 9, a Albânia e a Arménia empataram também a uma bola, em Tirana, na Albânia. O jogo a ter exatamente neste momento o início. A equipa portuguesa à procura da bola. A circulação Golovko. Para Bezenar. Lançamento cumprido. À espera deste tipo de jogada está a formação do Portugal. Sapinto para João Pinto. O capitão da equipa faz, hoje mesmo, 70 internacionalizações ao serviço da seleção A. Primeira falta já marcada. Sapinto. João Pinto. Figo. É João Pinto de novo. E de novo o número 7 da equipa portuguesa. Tentava colocar em João Vieira Pinto. A recuperação para Maximoff. A perder. É Figo. João Pinto. Tentava tabular com Figo. O Oceano. O homem que vai estar, aquilo que se chama Trinco, vai estar à frente da defensiva portuguesa. Fernando Conto. Sapinto. 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 Ele vai incumbir-se, Sapinto, de circular próximo da linha direita da forma como ataca a equipa do Portugal. A interseção, excelente para Fernando Couto São quatro homens contra cinco da Ucrânia Fernando Couto ir até final, a cair Mas o árbitro diz que não houve qualquer tipo de falta Dimitri Lino, pelo lado direito Não, isto é Yezin O cruzamento Fácil para João Pinto no quarto Folha Conciano Hélder Esta é a repetição da iniciativa individual do Fernando Couto A cair, a esbarrar-se com o defesa e a cair Naturalmente não podia passar e o arco não marcou falta Sapinto De quando em vez o técnico selecionador nacional, Arthur Jorge E ainda o jogo que o pessoal agora começou Vai dizendo, vamos embora Trocar a bola Há que começar bem Há que de facto ser veloz na iniciativa ofensiva Porque a não ser assim, os ucranianos não deixam chegar à baliza Sim, será fundamental Portugal desde o início Mostrar que quer vencer, empurrar os ucranianos para o seu meio campo Dominar o jogo e é isso que está a acontecer nestes primeiros minutos Portanto, uma entrada, uma boa entrada da equipa portuguesa Ora, bem determinada A tentativa era colocar no número 10, Edson Não lhe permitiu a ofensiva portuguesa É Dimas Rui Costa A colocação em Sapinto E está ele sobre a linha direita Da forma como ataca Portugal O João Pinto a dar-lhe apoio E o corte com as mãos O árbitro entende que é proteção à cara E portanto não intervém no jogo Exatamente A bola bate e o jogador até já nem está de frente para a bola Portanto não jogou a bola com a mão O banco português Arthur Jorge E os oito jogadores Deu a repetição A repetição mostrou claramente que o jogador nem de frente estava para a bola Dimas João Vieira Pinto A cair João Vieira Pinto O árbitro a entender que não há falta Como dissemos no início A expressão cultural estará aqui presente Portanto os jogadores portugueses não poderão esperar que o árbitro interrompa este tipo de jogada O árbitro a deixar jogar A proteger o espetáculo Em detrimento dos cortes Nesse mesmo espetáculo Mas parece-me haver falta Sim O árbitro a entender que o João Pinto já não está a disputar a bola E que choca com o adversário Temos que estar preparados para esta concepção de jogo 4 minutos e meio de jogo O resultado a manter-se Uma igualdade zero Fernando Porto Luís Figo A falta agora sim Vejamos agora a diferença Desde que houve a utilização dos braços O árbitro não transigiu Foi Popov O número 6 da formação da Ucrânia Oceano Rui Costa A passar muito bem É Folha Para Dimas no apoio De novo Rui Costa Agora do lado esquerdo A colocação na área Era para a finalização de Sá Pinto A não conseguir chegar O número 9 de Portugal O banco da formação ucraniana Com o Josef Chabo Sá Pinto de novo A colocar bem João Vieira Pinto Está na área Caiu É Luís Figo Bem jogado por Luís Figo E é o primeiro ponto A pé de canto A cair para Portugal Do lado direito Será Luís Figo Quem executa Isto tendo em conta Aquilo que Eu tive oportunidade de ver No treino de ontem Do lado esquerdo Duas alternativas Figo E ainda Folha O público Cerca de 30 mil pessoas Eu não sei fazer muito bem Estas contas Mas estou a crer Que será esse o número De público Que existe Hoje aqui No Estádio das Antas Para apoiar Este jogo importante Da seleção portuguesa Um público Sobretudo jovem Tanto mais Que os bilhetes Eram baratos Cerca de 500 escudos Para os estudantes E aí está Uma informação Do José Paulo Moreira Luís Figo Bem para Sapinto Bem Bem jogado A colocação De Sapinto Na área A devolver O passo De Luís Figo Entrada derrumpante A finalização De primeira Do número 7 De Portugal Excelente Estas jogadas Os supermenores técnicos Da equipa portuguesa Deslumbram Qualquer amante do futebol E para já Portugal a mostrar Uma dinâmica De ataque Excelente Boa movimentação Boa circulação de bola Os jogadores A nível individual E a nível coletivo Estarem muito bem Nestes primeiros minutos E Portugal a dominar Completamente o jogo Uma defesa também segura Mas também os ucranianos Não arriscam para já Nada no ataque Que recuam imediatamente Para o seu meio campo Quando perdem a bola Tentam cortar o espaço À equipa portuguesa Mas se Portugal Continuar com esta movimentação Com esta dinâmica Com certeza Irá causar muitos problemas Ao crânio Completamente de acordo Este é Golovko Não é Dezenar Nitrolin Mais uma função Número 5 O Porto do Oceano Fernando Pérez Sapinto João Pinto João Vieira Pinto A devolução Ao capitão da equipa Sapinto A tentativa de tabelinha Com o capitão Número 2 João Pinto A não surtir A intervenção De Skripnik E houve falta Da equipa portuguesa Sem dúvida Sem se justificar Sequer o gesto Do desacordo De Sapinto O uso dos braços O Arco já mostrou Que vai ser inflacável Kalint Vintsev A perder Folha A intervenção Do número 2 Portugal ainda De posse da bola Bem jogado Por João Vieira Pinto Dimas Folha Tentava a tabelinha Com o Dimas A recuperação É para o Oceano Excelente Também A pressão Que os jogadores Portugueses Exercem Sobre os acranianos Sempre perdem a bola É recuperarem a bola Muito rapidamente A terem Quase o tempo todo Possa de bola Neste momento A equipa portuguesa Era uma instrução A implementação Lá na frente Para municiar A ofensiva Rui Costa Oceano A tentativa era Devolver o passo Aí está O passo agora Feito pelo Ucraniano Rui Costa ainda Bem João Vieira Pinto E agora sim A falta Bem entrada A vantagem Senhor A bola segue Para a área O arco Aqui também Atua muito bem Decisão certa Do senhor Leibsundel Da Suécia Vai rever Aliás faz um gesto O arco Como nós podemos ver Aqui na imagem Neste pormenor Que nos agarra Para exatamente Indicar Que o jogo Pode seguir Recuperação Por parte De Oceano Que fica tocado E olhou imediatamente Para o banco Rebrov Rebrov Está também caído O choque Foi entre os dois Oceano e Rebrov Falta de Oceano Não foi falta Oceano Despertou a bola Conseguiu até Jogá-la E em consequência Vejamos Jogou a bola E na continuação Choca Com o seu adversário Portanto Exatamente Uma jogada Perfeitamente legal E que o arco Próximo Deixou seguir É a coxa Esquerda De De Oceano Ele já Está recuperado Não está Ainda recuperado Rebrov O jogador Que marcou O golo Frente A Irlanda Do Norte Que deu A vitória A Ucrânia Por 1-0 Aproveitando Esta pausa Rui Águas Deu indicação Ao Hélder Para Deve-se De campo Naturalmente Para ter cuidado Com as movimentações E está a devolução Gesto Despertivo Bonito Da formação Da Ucrânia Para a equipa Portuguesa Uma vez que A posse da bola Estava do lado De Portugal Hélder A colocar bem Em Rui Costa A bola Vai perder-se Após ter sido Tocada Por um Jogador Da Ucrânia Dimas Para João Pinto De novo o Dimas Para a refugição Despertivo Rui Costa Está a movimentar-se João Pinto Lá do lado direito E a aborroar Positivamente O número 9 Orbul É ele quem tem A posse de bola E sai para o ataque De novo o Orbul A dar-lhe luta A pressão Constante Dos jogadores portugueses Era Fernando Couto Que ficou no ataque Rui Costa Dizemos Como o árbitro Neste corpo a corpo Deixou O mesmo sinal Para que o jogo Proceda Folha Adepto do futebol Atlético Este árbitro Da Suécia João Pinto O remate Ao lado da baliza De Sujlov Houve contudo A segurar depois Treze minutos e meio De jogo O resultado Sem alteração Um empate Zero Mas mantém-se Atuada ofensiva O ataque continuado Que havia sido prometido Por Arturo Jorge Para a seleção portuguesa Esta noite E a pressão A manter-se também E a provocar Esta falha Do guarda-rede Sujlov Repetição do canto Folha Para Rui Costa A jogar em Sapinto E houve falta Houve um puxão Claro No braço Sapinto E o árbitro Não deixou subir Portanto Interrompeu A repetição Ali no Puxão No braço esquerdo Sapinto Fazendo-o desequilibrar E o árbitro Que vem Interrompe Margarida Rui Costa Figo São dois dos homens Que ontem no treino Bateram A maior parte Destas faltas Parece-me ser Figo Que está Mais disponível Para Finalizar Diretamente Para a baliza De Sujlov Vamos ver Se assim será Exatamente A intercessão De Bezenar O número 5 Da formação Ucraniana Reposição Para a Ucrânia Certa a precisão Do juiz de linha O senhor Stan Samuelson Dimas Não tem Em qualquer hipótese De jogar lá na frente Os jogadores da Ucrânia Não tem mentido Pelo menos até agora Aliás Nicolau Também tem sido Muitos poucos Os jogadores ucranianos Que se aventuram No meio campo português Só o Rebrovo O número 11 Joga No meio campo português Todos os outros Jogadores ucranianos Se passaram a linha Do meio campo Uma ou duas vezes Foi muito É verdade O que denota A estratégia Claramente definida Para os jogadores Aqui O remato é excelente Belíssimo trabalho Individual em termos técnicos De João Vieira Pinto E a finalização Pena Frágil o remato Sim Mas Portugal está a jogar bem E Portugal continuando Com este ritmo Com certeza Que vai ganhar este jogo Repare-se Bem jogado A parar no peito Aquilo que se costuma dizer Matar no peito Amatou a bola no peito Uma rotação perfeita Só o remato Não saiu nas melhores condições É o oceano Para Dimas A fazer seguir para Rui Costa Rui Costa a surgir Na direita Na esquerda A deambular Por todo o campo De lado a lado No sentido de Criar espaços Para a colocação Bem lá na frente E não só Rui Costa Fico também tem essa ação Dentro do campo São essas as instruções Que lhes são dadas Aqui está o banco Da formação ucraniana Provavelmente insatisfeito Estão já os jogadores ucranianos Todos a fazer exercícios De aquecimento A falta foi de Luís Fico Evidente As imagens Mostram claramente Que Luís Fico Começou falta Golov Para marcar o livre João Pinto João Vieira Pinto Oceano Tem o apoio de Hélder Folha Dimas A circulação Para o outro lado Por parte Da organização Portuguesa Portuguesa Este é Orbo Tentava De devolver o passo A Skripnik Mas uma vez mais A bola a perder-se Na defensiva De Portugal Dimas Dimas Conseguidos Hélder É o hélder Há que são muitos Luís Fico João Pinto Vai ainda conseguir Passe ao ponto de encontro O jogador não era a mais adequada Cerca de Cerca de 22 minutos de jogo Não saem de ser um esquema Defensivo Dando-me mostras Dando-me mostras mais uma vez Que as entradas de carrinho Não seriam toleradas E agora E agora há ali uma carga Sem bola Livre está próximo da bola O número 8 O número 8 O Kalitvintsev E também o número 9 Orbo É Kalitvintsev Quem executa Orbo A tentar O Kalitvintsev Foi Rebrov Quem finalizou Fácil Para Vítor Veira A colocar já no ataque O guarda-redes português A sair transviado O passe Resta ainda a repetição Da finalização Para Rebrov A sair transviado Dizia eu O passe De João Pinto Para Sá As coisas parecem Não estar tranquilas No banco da Ucrânia O selecionador nacional Vai tocando Muitas palavras Com os seus Adjuntos Infelizmente Não entendemos O que está a dizer Nem eles entendem Mais do que o ucraniano Não é? E ficará para a próxima Exatamente João Pinto Helder Rui Costa Folha A fazer seguir Mas O passe Com uma direção Menos adequada Para que Pudesse ser captado Por Dimas É Bezenar Quem disputa O pontapé De Baliza Helder Tranquila Segura A defensiva portuguesa Especialmente Muito concentrada Porque este tipo De jogo Que os ucranianos Aqui estão a desenvolver Nas Antas Requer muita concentração Por parte Dos cenas portugueses E por parte De Vítor Bahia Acho que Pocou uma vez na bola Há 20 e poucos minutos Difícil de estar concentrado Assim E como nós prevíamos O arco já está a chamar O jogador do ucraniano E esta foi a segunda falta Deste género Que foi cometida Portanto Uma excelente apelação Sob o ponto de vista disciplinar Aliás também Sob o ponto de vista técnico Do senhor Sumbel Um cartão amarelo Para Popov Defendeu o jogo Defendeu os jogadores E defendeu o espetáculo Desta atitude Folha para marcar o livre Vai lá sair por cima E ao lado Da baliza de Sujlov Cartão amarelo Para Popov Aos 26 minutos De jogo Viu-o assinalado Példer Para Luís Figo Sapinto Oceano a perder Para o número 8 Talito 27 Não foi rasteirado Trapeçou-me A intercessão Do Fernando Coco Yezin Dmitro Lino Popov Não O Maximoff Extremamente irritado O selecionador Da Ucrânia Sim, mas não tem razão Isto é uma falta Normal Não é uma falta perigosa Não aguenta O arco marco Bem jogado por Dimas A esperar a intervenção Do jogador ucraniano E a ficar senhor Da situação Belíssima a dobra Do Oceano Aqui um momento Altamente atlético Para os jogadores A chocarem A caírem E o arco a deixar Para o fim do jogo Luís Figo Em luta direta Com Popov A perder A tentativa De mudar o lado Da bola E o lado do jogo Concretamente Dimas Oceano Para Sá Pinto Bola a ficar Ao alcance De Popov A recuperação Para o Oceano Rui Costa O jogo está A ser pouco Flanqueado João Pinto Excelente O remato A sair Longe Por cima Da baliza Do Soslav O quarto Arremate Do número Oito De Portugal E nota-se Nicolau Que com este Resultado Os ucranianos Começam a ficar Um pouco mais Atrevidos Começam a subir Mais no terreno Começam a acreditar Mais E Portugal Terá que Estar muito atento Porque os ucranianos Demonstrou que Demonstrou que ao entrar No estádio Hoje Vestiu a camisola Do clube E vestiu A camisola Da seleção É claro E é importante Isso Para que se consume Claramente Esse estado de espírito É preciso que surja O primeiro golo Para Portugal Os jogadores Também gostam De sentir lá dentro O calor Do público E o público Hoje Está transmitindo Bastante calor Espero que os jogadores Também retribuam A falta clara Sobre Sá Pinto Claro E o Arcos Aproximou-se rapidamente O local E passou-me ser Popov Muitos jogadores portugueses Próximos Da bola Rui Costa Figo Folha Mais longe João Pinto Está Suzlov A dirigir A Constituição Da Barreira E desta vez Foi Rui Costa Embateu Pode rever Vai lá sair ao lado Da baliza De Suzlov Não muito ao lado Sá Pinto Falta de facto Falta de facto Dizia eu Velocidade À circulação De bola De Portugal Há algum controle Também E eu diria mais Apostava no flanqueamento Do jogo ofensivo Sim Portugal até começou bem Mas À medida que o tempo Foi passando Foi naturalmente Afumilando mais O jogo Figo e Rui Costa Que vão ter uma ação Perponderante E agora Vão ter uma ação Perponderante Na movimentação Atacante A equipa portuguesa Ainda não Estiveram no seu melhor Embora Figo já tivesse De duas ou três Iniciativas De realçar De qualquer das formas Penso que este jogo Também vai requerer Por parte da equipa Portuguesa Uma certa paciência Muita paciência Exato E Arturo Jorge Com certeza Transmitiu isso Aos seus jogadores Aliás Transmitiu isso Ao público também Ele disse-lhe claramente Numa entrevista Que hoje me fiz E de facto É importante Que todos Tenham paciência Nós incluindo Na observação Deste jogo É fundamental A paciência E o poder De concentração Da equipa portuguesa Não se perder Iniciativas individuais Tentar jogar Como equipa Tentar Desequilibrar Aquela Aquela estrutura Ucraniana Que não está A ser muito fácil Até o momento Mas O Portugal já demonstrou Que consegue Ultrapassar Por vezes Aquela defesa É preciso de facto Aprimorar o passe No sentido de Não se perder Em posse de bola Uma maior movimentação Talvez Entre os jogadores Uma maior troca De posições Tentar confundir Um pouco também Os jogadores ucranianos Rui Costa A tentar colocar Em Sapinto Excelente O passe Para surgir João Pinto João Vieira Pinto Mas o número 8 A não chegar à bola Primeiro que a defensiva Ucraniana Aqui está a repetição Sapinto Em esforço Excelente Excelente o passe Também para A entrada da pequena área A não chegar Contudo João Vieira Pinto Pois fica João Vieira Pinto É preciso um apoio Aqui do lado esquerdo Folha anda muito Lá metido no meio Ainda agora Do banco gritavam Abre Folha O Folha devia estar Mais junto À linha A instrução É exatamente essa Folha do lado esquerdo Sapinto Do lado direito Muito próximo Ou o mais próximo Possível Das linhas É uma forma Portanto De abrir alguns Espaços Abrindo a frente O ataque Obriga os defesas Os defesas Ucranianos A chegarem-se Mais às faixas De trás Poderá Abrir espaços No centro Do terreno Até para as entradas Principalmente Do filho Do rio Costa Exatamente Já que Vieira Pinto Movimenta-se muito Mas está sempre Muito marcado Só consegue jogar a bola Quando recua no terreno E fixa os dois centrais Exato Mas pode ser uma das soluções De João Pinto É essa De abrir espaços Para a entrada Dos jogadores Que venham de trás São essas As funções De Figo E Rui Costa Concretamente A jogarem como Apoio ao Ponta de Lança Ou ao homem mais avançado Se quiser Uma vez que Eu tenho algumas dificuldades Em chamar Ponta de Lança Ao João Vieira Pinto Sim Sim Fernando Copa Mas é a função Que ele hoje está Exatamente Exatamente Aí está João Vieira Pinto Rui Costa Folha O toque de calcanhar A bola a não chegar A Helder A intercessão feita Com a mão esquerda A Helder Folha Rui Costa Bem agora A abrir para Dimas Afletido para o centro De novo O número 3 O passo para João Vieira Pinto Pena Porque tinha espaço Para controlar E finalizar E aí está O desespero Do banco português Tinha de facto espaço Eu estou a crer Que por ter recebido A bola por alto Não se apercebeu disso João Vieira Pinto Sim E penso que ele Quis passar a bola Não quis rematar à baliza Talvez Fazer uma assistência Outro jogador Decidiu naquele segundo É claro E fácil é jogar aqui Na bancada Exato Muito mais fácil Ali tem que decidir No momento Mas também Viu 13 remates Portugueses Contra um Unicamente Dos ucranianos E aí a vantagem clara Aos 35 minutos De jogo O resultado Contudo A manter-se Em branco Sapinto Helder João Vieira Pinto Folha Agora a abrir O número 11 Português A tentar o cruzamento Eu ia dizer A ganhar um canto Mas não A bola saiu Diretamente Do pé esquerdo De Folha Para fora Pela linha de fundo E ao lugar A pontapé De Valiza Para a formação Da Ucrânia Orbo Tem um caro Passar por João Pinto O Arco está a perceber-se Muito bem Que ele quis Ganhar uma falta Porque já tinha Partido o control Da bola E a fazer um gesto Se levantasse Fernando Conte Areia Helder Dimas para a reposição Em jogo João Pinto A movimentar-se muito O número 8 Português E agora a fazer falta E a pitadela do ar Para mostrar claramente Como é que Se interrompe o jogo Nesta segunda Dmitriolino Foi o jogador A sofrer falta Este tem a posse De bola Rui Costa Excelente Intercessão Dimas A mudar O flanco de jogo Sapinto Está já na linha João Pinto Não tem a quem passar Sapinto Agora sim A desmarcação Excelente De Rui Costa Mas a intercessão Também no momento Certo De Maximo O público Pedia Eu acho que não Que não há lugar A passo ao guarda-redes E efetivamente Não tem razão Há um ressalto Da bola No defesa E a bola sobra Para trás Há uma intercessão Clara Embora a bola Exatamente O movimento O jogador Até mostra Que quer cortar A bola Para a lateral Exatamente É esse homem Que tem a posse Da bola Maximoff João Vieira Pinto Sapinto João Pinto De novo O número 8 Português Rui Costa Excelente A tabelinha A perder João Vieira Pinto De forma limpa Kalitvintsev Do lado esquerdo Diga Mário Graça Exatamente Aqui um Uma jogada na bola Tirou na bola João Pinto Cai porque Perde O apoio Que o adversário Sempre dá Pop-off Abrir Para Orvo O atraso Skripnik Maximoff Para Borvo Skripnik A controlarem Ou a tentarem Controlar A posse da bola Neste momento Os jogadores Da Ucrânia Para tentarem Enervar a equipa Portuguesa Era isso Exatamente Que estavam a tentar Os ucranianos Estavam a tentar Que os jogadores Portugueses Tivessem um momento De desconcentração Para poderem Partir para o ataque Portanto Uma equipa Que se mostra Muito experiente Uma estrutura Muito rígida E que Portugal Terá que ter Outra mobilidade Para ultrapassar Estas dificuldades O público Agora dá conta Que tem de ser O 12º jogador Da seleção De Portugal Rui Costa A tentativa De colocar em Dimas O ombro O ombro Com o número Dez Yezin E o árbitro Diz exatamente isso Toca no ombro Direito O senhor Leif Sundel A dizer Ao jogador Da Ucrânia Que não houve Qualquer tipo De falta Mas sim Disputa Ombro Ombro Entre o jogador E já não há nada A fazer E apesar Dos assumidos Do público Eu penso Que tem que se dar Azo à criatividade E à imaginação Dos jogadores portugueses Será uma das formas De ultrapassar Esta rigidez Da estrutura defensiva Ucraniana Ucraniana Claro que aí Poderá haver A excelente A saída De Vítor Bahia Atento À iniciativa De Orbo Número 9 Da formação Ucraniana Vítor Bahia Em grande forma Continuar Sinceramente O passe bem colocado Desta Há sido na primeira observação Estamos a um minuto e meio O público A tentar entusiasmar A equipa de Portugal Sobre falta Do número 7 Maximov Sobre Rui Costa Só o banco de Portugal E aqui a repetição Da iniciativa individual De Rui Costa Só foi falta Claramente Do número 7 Ucraniana Não deixa Quase que é dúvida Uma rasteira Agora o ar Está a trocar a bola Entendo que A pessoa mandada Para dentro do terreno Não está Em condições regulamentares Bonito este espetáculo De convivência Entre ucranianos E portugueses Cada qual A apoiar A sua formação Rui Costa E Folha Próximo da bola Luís Figo A pedir Que Folha Se afaste ligeiramente Para ele ter algum espaço Mas a bola vai ter Com Fernando Couto O remato de pronto A sair ao lado Da baliza De Suslov Os protestos De Fernando Couto Uma vez que O árbitro Não sancionou A saída permanente Da barreira De um jogador Ucraniano Aqui está João Pinto Agora Sá Pinto João Pinto Frente ao Orbo A conseguir ir à linha de fundo O cruzamento Excelente Pena que Rui Costa Não conseguiu estar Não Era Folha Era Folha Exatamente Não conseguiu estar No local adequado E agora Nicolau Um exemplo Daquilo que tem faltado Um pouco A equipa portuguesa O Frente A subida dos laterais Só no colombino Por favor O Portugal está a jogar Muito bem Mas ainda não conseguiu Fazer o golinho O que ele precisava O Canadá está a fechar Como vê Está a fechar muito bem Está a fazer marcações Já tivemos Pelo menos 3 ou 4 Oportunidades Para fazer golo E eu penso Que vamos conseguir Na segunda parte Muito obrigado Raul Águas Técnico adjunto Tudo adiado Para a segunda parte Como dizia Raul Águas O selecionador nacional Adjunto Da equipa portuguesa Portugal terá Que continuar A ter paciência Mas aquela dinâmica Inicial Terá que Durar mais Mais algum tempo Nesta segunda parte Já que Portugal À medida que o tempo Foi passando Adormeceu um pouco Foi levado um pouco O jogo lento Até monótono Dos ucranianos Na estatística Temos as faltas Faltas mais cometidas Pelos ucranianos Os foras de jogo Um somente para Portugal Aquele do Sapinto Recordo meu Nos cantos 3-1 Nos livros 4-0 Nos rematos 15-1 Aqui a grande diferença E a grande vantagem Também na posse de bola Por parte da equipa portuguesa Contudo Isso deu Um resultado Sem golos Ao final dos primeiros 45 minutos 0-0 Nós vamos fazer Também Um intervalo Voltaremos Para a segunda parte E há também Uma mudança Na formação Da Ucrânia Zubov Com o número 13 Vai entrar Eu não vi Para o lugar de quem Zé Paulo Conseguiste controlar isso? Eu estava aqui A controlar O aquecimento Dos jogadores Dependentes Portugueses Que foi dada Essa indicação Agora mesmo Pelo Valagos Vamos então verificar Essa alteração Na equipa da Ucrânia O jogo já começou Como pode ver Provavelmente Não Eu ia dizer que Provavelmente Será o número 8 Mas não Eu já vi o número 8 Ali no meio do terreno Zubov Ele é o Médio do ala Direita Médio do ala Direito Vamos ver Dimas O cruzamento A buscar A cabeça De Sapinto Uma vez mais Era a tentativa De Figo O passe Para Sapinto Parece-me que Saiu O número Não O número 3 Também está em jogo Eu estou à procura Do número 10 E é Zin Exatamente A informação A chegar-me Da realização Obrigado Carlos Silva Dimas A colocação Em João Pinto O ressalto Para o corte De Skripnik Mas esta alteração Nicolás Esta alteração Na equipa ucraniana Não alterou em nada A estrutura da equipa Já que Zubov Vai ocupar Ou pelo menos Tudo indica A mesma posição Que ocupava E assim Portanto Na frente de ataque Do lado direito Refrescar a frente de ataque Foi essa a intenção Com certeza Do técnico ucraniano Sem qualquer tipo De cerimónias O número 4 Golovko Está Artur Jorge A seguir O jogo Da formação portuguesa Algo impaciente Estou em querer Mas não aparenta Não Ele mantém Muita tranquilidade Muito controle Mas o que é certo É que Só quem andou nestas coisas É que sabe O que é que o treinador Sofre ali naquele lugar Ah sim Sem dúvida Aquela Desta vez Pelo número 8 Kalit Vintsef Sobre Figo E este há mais uma oportunidade Viu Ou reviu Duas vezes Também o número 7 Travar Maximoff Travar Figo E o arco de frente Que Figo Já não tinha qualquer possibilidade De continuar com o gol Interrompem Uma vez mais O pontapé Fortíssimo Do Fernando Couto A não acertar Com a baliza Do Sujlof Três minutos Poucos segundos Sete somente Desta segunda parte Todos os jogadores portugueses A fazerem exercícios De aquecimento A exceção feita Ao guarda-redes Rui Correia Corfírio A tentativa de cruzamento Para o interior da área Bem no alto E na zona de proteção Sujlof E a laça a pinto E o árbitro Fazendo final A dizer que viu bem Mas que entendeu Não encorronter o jogo Esteve de posto de bola Sujlof A chegar A chegar a Maximoff Uma vez mais A defensiva portuguesa A resolver o problema Corfírio Luís Figo Bola escapaz Mais uma falta Desta vez Contra a formação Da Ucrânia A pop-off Que podia Intervenção faltosa Dos jogadores portugueses Que não lhe concedeu O árbitro O Leif Sondel O Sueco Que tem estado aqui A dar Uma belíssima lição De como se dirige Um espetáculo Favorecendo a si Neste espetáculo Exatamente Tem vindo aqui No time dos árbitros Ao Portugal E nem sempre Ensina nada Ao carto de portugueses Aí está o público Enthusiasmado O corte foi De pop-off Está muito frio A noite Este público A entusiasmar-se Será uma forma Também de Trazer algum calor Mais ao espetáculo E se auto Auequecer também E galvanizar Porque não Galvanizar também Um pouco mais os jogadores Embora os jogadores portugueses Estão a ser De uma entrega Que merece Realce Sim As coisas nem sempre Saem bem Mas a nível de entrega De espírito de conquista Os jogadores portugueses O espírito de luta Tem estado muito bem Não há que fazer Qualquer tipo de referência A qualquer um dos jogadores Nesse sentido Mas é preciso Exigir-se-lhes mais Eficácia Porque o Portugal Precisa marcar E aí está É isso que interessa Pedir o público Que veio aqui Ao estádio das Antas Oceano João Pinto Dimas João Pinto de novo Porfírio Bem jogado Por parte dos jogadores portugueses Pena Este último passo De ataque Que era dirigido A Rui Costa Para a finalização O último passo De ataque Tem estado a sair Um pouco transviado Ou então dirigido Para próximo Dos jogadores ucranianos Rui Costa Ele estava a colocar Em João Pinto Ele tem estado Sempre muito marcado João Pinto E está uma bola Mais fácil Para Soslav O banco Da formação Ucraniana Todo um pé Exatamente A sentir-se Um pouquinho tranquilo Houve falta Assinalada Oceano Kalintvitsev A marcar Ordu Máximov Este era Skripnik A perder a poste de bola Para os portugueses Sapim Tive o toque de calcanhar Que era para devolver A João Pinto A bola a perder-se Skripnik Para Máximov A Poffa a perseguir E a conseguir interceptar O grande clube A maior pressão Dos ucranianos Este é Rebrov Máximov Ordu O cruzamento largo A excelente A intervenção Do Dimas E é aqui está O perigo Que pode surgir Era Zubov Aí está E um já No lugar Que vulgarmente Ocupa Como Médio ala Direito E tal como Eu tinha previsto No intervalo A equipa ucraniana Nesta segunda parte Vai se aventurar Um pouco mais Sem dúvida No meio campo português Vai conseguir mais espaço À equipa portuguesa Mas também Com certeza Vai causar Mais dores de cabeça À Vítor Bahia E à defesa portuguesa Rui Costa Solicitava A entrada pelo meio Para João Pinto Aí está Rui Costa Era a tentativa De desenhar Colocar em Ordu Porfírio Rápido De vocações rápidas Da bola E dos jogadores Também Exatamente Foi pedido a Sérgio Conceição Que intensifica O aquecimento Sim Será Sapinto Será Sapinto Vamos ver Vamos ver quem é que Sairá Para entrar Sérgio Conceição Ele é um Belíssimo flanqueador Tem estado a ser Adaptado A lateral direito Muito pouco no corpo Dimas De novo A formação da Ucrânia Aos repelões Excelente Excelente a iniciativa Dmitri Linn Fernando Couto Aproveitar uma falha Defensiva Do E é marcar 1-0 Para a formação De Portugal Teria que ser assim Nicolau Aproveitar uma falha Do jogador Otraneano E Fernando Couto Que está a fazer Uma magnífica exibição Esta noite A nível defensivo Mesmo a nível De ataques A que tem iniciado Muito os ataques Portugueses Tem subido muito No terreno E um prémio justo Para Fernando Couto E um prémio justo Para a equipa portuguesa Que entrou muito dinâmica Com muito fulgor Nesta segunda parte Sem hipótese Para Soslov Eu esperava O remato rasteiro E Fernando Couto Colocou a bola Bem alta Lá próximo da barra Da baliza A guarda De Soslov Havia uma substituição Na Ucrânia Vai sair com O número 8 Vou conferir As minhas cábulas E o número 8 É Kalit 27 E vai entregar Com o número 15 O senhor Krivensov Muito bem Aqui está a gente Para apoiar Zé Paulo Exato Escusado será dizer Que há pouco Toda a gente se cumprimentava No banco De Portugal Era um gol Tão esperado Neste jogo E nós cá em cima também E eu Fustejei Inclusivamente Provavelmente Amanhã surgirá Nos jornais Que eu sou um Palhoteiro barato Estou claramente Marimbando-me para isso E se o público se manifestava Intensamente há pouco Antes do gol Então agora No topo norte E topo sul Está toda a gente De pé De pé aos saltos Incentivando Portugal Era necessário Fazer mais um golo Para resolver a questão O público tem estado Excelente É claro que No início A temperatura estava fria Dentro e fora do terreno A temperatura subiu Dentro e fora do terreno Dentro e fora do terreno Nesta segunda parte O jogo ganhou Outro ritmo Ganhou Outro ânimo E ganhou também Com o golo De Fernando Couto Que o viu Uma vez mais Em repetição E aqui futejado Para o número 5 Prova provada Que o futebol Não morreu em Portugal E que ia ter Muitas coisas bonitas A oferecer É claro que sim E é bom Que as pessoas Deixem as paixões De lado E passem E as coisas feias Acabaram um pouco Com as coisas feias E realçar Realçar O que é bonito No futebol E hoje nas Antas Está a ser Um magnífico espetáculo Portanto Lá dentro do estádio Portugal tem lutado Tem trabalhado bem Mas cá fora O público tem dado Um apoio incondicional A equipa portuguesa Eu penso que as coisas feias Surgem na consequência Das paixões exacerbadas O futebol É de facto Um espetáculo Um espetáculo desportivo Nada mais do que isso Exatamente E é isso Que hoje nas Antas Está a passar Recuperação de posse de bola Para Golovko A colocar em Orvo A recuperação dos jogadores portugueses Luciano Rui Costa Eu penso que Espero que A equipa portuguesa Mantenha Como o Artur Jorge Pretende O ataque continuado E parta À procura De mais um golo Assim será Será a única forma De manter A equipa ucraniana De não deixar Que eles causem Qualquer dissabor Porque os ucranianos Já provaram Que se subirem no terreno Se podem determinar Demasiado perigosos Agora estão a jogar Com dois Dois pontas de lança Já que A substituição Há pouco A entrada da Krivensov Foi exatamente Para apoiar Rebrov Exatamente Rebrov e Krivensov Este Krivensov O número 15 Mais móvel Ali na Junto da defensiva portuguesa Num apoio direto Ao número 11 Rebrov Exatamente Para entrar o Sérgio Conceição Vamos ver Quem irá sair Seja bem-vindo Se vier por bem Como veio o Porfírio Sim, exato O Porfírio Deu Outra alma A esta equipa portuguesa A sua mobilidade A sua forma de jogar Até Contagiou um pouco Os colegas de equipa Teve a oportunidade De ver o vice-presidente Da federação portuguesa De futebol Doutor Alberto Silveira A dirigir-se para O quarto árbitro O Sr. Krister Feldström Para solicitar A substituição E a entrada De aqui Falou José Paulo Moreira E exatamente Sérgio Conceição Para o jogo Hoje Aqui no Estádio das Antas É caso curioso Nicolau Já ontem No jogo das esperanças Quando eu falava De talvez De juntar Outro ponto de avança Ou ponto de avança Existente na equipa portuguesa Portugal marcou Portanto Sorte neste comentário Vá falando Vá falando Exatamente Sá pinto Isso também Para provar Que a alteração Que se vai Verificar na equipa portuguesa Já não será Talvez Para colocar Um jogador Do lado De João Vieira Pinto Será talvez Para tentar Flanquear Mais os jogos Tentar que Portugal jogue Mais pelos flanques É verdade Essa era a instrução Clara Foi perfeitamente Perceptível Naquilo que Arturo Jorge Me foi dizendo Ao longo da semana Era importante Abrir a frente De ataque E era importante Que as bolas Chegassem junto Das linhas Para É claro que É simples perceber Se souber Que os jogadores Os defesas Têm que se virar Para o lado Onde está a bola Surgirão sempre os jogadores Nas suas costas Se a bola estiver Junto das linhas E portanto É mais fácil Atingir o objetivo Do jogo Que é marcar golos Se um jogador Surgir nas costas Da defensiva contrária Uma vez que Os defesas Terão mais dificuldades De marcar E terão Um espaço maior Para cobrir Quando sai o número 10 Frente de ataque Sai o número 10 Rui Costa Que recebe Uma grande ouvação Prepara-se também Uma substituição Na Ucrânia Não sei se será Já Penso que não Claro que mandou para o jogo Vai substituir O número 9 Borbu E vai entrar Com o número 16 Kozovski 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 Exatamente É difícil De facto Vamos tentando A cada momento Ir corrigindo A nossa pronúncia Dos homens Ucranianos Uma vez que É facto Extraordinariamente Difícil À primeira Há alguns Nomes Que são Aquilo que costuma Chamar-se O que o público Costuma dizer De nomes Arrovesados Quase palavrões Exatamente E os ucranianos A avançarem No terreno Este era Dmitrolin A sofrer falta Livre para ser Mercado Parece-me ser Zubov E a equipa Da Ucrânia A subir no terreno Até à área Portuguesa Esta recuperação Para Krivensov A tentativa Era colocar lá Na área Já estava A surgir Rebrov Este é Pezenar Sérgio Conceição Oceano Vou ver Referir agora Nicolau Que Sérgio Conceição Efetivamente Foi ocupar O lugar De Sapinto Agora vamos ver Bem jogado Marcia Golo Esta iniciativa Individual Da equipa portuguesa Bem jogado Por Porfírio A receber muito bem A desmarcar-se muito bem A colocar ali Na cabeça Da grande área Para João Pinto Ele a rodar muito bem A contornar o adversário Mas a não acertar Com a baliza Repare Bem controlado Com o pé esquerdo A rodar muito bem A bola ligeiramente Ao lado Da baliza Do Fuslau Interrompindo Vou continuar Com a análise Que fiz A entrada De Sérgio Conceição Não mudou também A estrutura Da equipa portuguesa Já que Sérgio Conceição Foi ocupar o lugar Ocupado antes Por Sapinto E Sapinto Vai jogar para o meio Do terreno Junto a Figo O lugar também Desempenhado Por Rui Costa Antes Exatamente Por Fírio Uma vez mais Ele tem estado Muito movimentado Veio trazer Uma mais-valia A esta segunda parte Sim Esta irreverência Própria do Por Fírio Contagiou também Um pouco Os jogadores E até o próprio público Dmitry Lin A tentar colocar Em Kozovski O atraso desastrado De Zubov Para Dmitry Lin Mas este atraso desastrado Não é alheio À pressão portuguesa Que o Portugal Continua a pressionar Muito bem A recuperar Muito bem A bola Quando os ucranianos Tentam Subir Subir no terreno Não só não é alheio Como é Consequência Dessa pressão Exatamente A recuperação De Kozovski Ele está muito bem A cortar as linhas de passe Também A equipa portuguesa No meio-campo Sérgio Conceição João Pinto A colocar lá na frente Em João Vieira Pinto Ajuda, ajuda Dizia-se do banco português Bem jogado O toque De Sérgio Conceição Ainda a intersecção Dos jogadores ucranianos Pareceu-me ter sido Golovko Que veio aqui Ao lado esquerdo Da defensiva Ucraniana Para Conceder Pontapé de canto À maneira curta Para Sérgio Conceição O cruzamento A recuperação Para Luís Figo O apoio De Sérgio Conceição O cruzamento Para fora Diretamente Ouviu Perfeitamente Artur Jorge Dois contra um Sérgio Dois contra um Enquanto O Voí Aguas Batia palmas Ao Sérgio Pelo esforço Está excelente Esta atitude Portuguesa Passo de ataque Não acontece Não acontece Não acontece Não é lógico Isto é preciso arriscar Por vezes no futebol Precisa arriscar Suboff A não passar por Dimas Agora a falta Foi de Sapinto Diz Sapinto Que houve O segundo O segundo cartão A conceder A conceder pontapé Com o João Pinto O João Pinto Antiregulamentar Antiregulamentar de João Vieira Pinto E também a falta De João Pinto Pontapé na cara Do jogador Ucraniano Skripnik A supervolta Krivensov A falta do forno No corpo Maximoff Para Bezenar A colocação lá Do outro lado Para Dimitro Lino Este é Zuboff A cair Zuboff A bola a perder-se Pela linha de fundo A reposição É para Portugal Vai entrar Paulo Vento Vai entrar Paulo Vento Paulo Vento Diz Zé Paulo Moreira Vamos ver Substituindo quem Agora com certeza Que será Um reforço Do meio campo E não nos admiraria Nada que o Sapinto Fosse o preferido Nesta altura Já que está A jogar um pouco Fora das funções Que ele mais gosta Pelo menos Funções atacantes Ficou caído No solo De Luís Figo Está ainda no chão Pode ver Mas já está A recuperar-se Dimitro Lino E era a tentativa De Golovko Colocar lá na frente Para a corrida De Zuboff Esta intervenção De Popov Não há qualquer falta E aqui está A informação Vai sair Sapinto Da guerra portuguesa Bingo Aqui para O nosso comentador Sujlov Fácil Para o número 1 Da Ucrânia Fernando Coto Sapinto João Pinto A interseção De Golovko E aí está A substituição De que lhe falava José Paulo Moreira A saída De Sapinto Sim, uma substituição Que visa reforçar O meio campo A nível defensivo E daí também Não permitir Qualquer volevade Da equipa Ocranian De atacar mais E talvez De continuar A pressão Que Portugal tem exercido Ali no meio campo De continuar a exercê-la Que é fundamental Para o controle do jogo É muito Felicitado Sapinto Pelo trabalho De sacrifício Que ele desempenhou Dimas João Vieira Pinto Bem jogado Passa a sair Para a reta guarda De Dimas E está a tentativa De ataque É Krivensov Muito bem Oceano Na cobertura Ao lateral esquerdo Ou no apoio Ao lateral esquerdo A jogar Com o braço direito Maximoff E a correspondente Falta É excelente Esta equipa De arbitragem sueca Têm estado Têm estado aqui A fazer uma grande Exibição Têm estado aqui A proporcionar-nos Também Um grande espetáculo E a permitir Que o espetáculo Se desenvolva Com naturalidade E com agrado De toda a gente A integrar-se Sintíssimo bem Neste espetáculo Não está a procurar Ser Interveniente Protagonista Mas está aqui A explanar Um grande valor Acrescentado Luís Figo A controlar bem Com o pé direito E houve falta Me parece Que foi o que o Sr. Leif Sundell Assinalou Sobre Luís Figo Cinco faltas Sofreu O número 7 português Exatamente é isso É falta Contra a formação Da Ucrânia Aqui vai poder rever O pé Na perna Direita De Luís Figo É o próprio Número 7 Da formação portuguesa Quem marca O livre A sair muito bem Suslov Recuperação para Portugal Dimas João Vieira Pinto Tem o corredor aberto Vai ensaiar o remato Uma vez mais João Vieira Pinto A bola a sair Ligeiramente por cima Da baliza De Suslov Mais uma vez Um bom gesto técnico Do João Pinto É exímio É exímio Num contra um E depois Foi pena o remato Ter saído Um pouco ao lado Um pouco por cima Porque merecia Melhor sorte Fernando Couto Que excelente encontro Ele está a realizar Aqui hoje João Pinto Tentava colocar Em Figo Ou em Sérgio Conceição A intervenção De Paulo Bento Na recuperação Oceano Oceano Paulo Bento Dimas Porfírio Paulo Bento de novo Com a escapacilha bola Maximoff A colocar logo lá na frente Para Krivensov Mas muito bem Vitor Bahia Para João Pinto Sérgio Conceição A recuperação É para Maximoff O remato Maximoff Difícil Atento Estava Vitor Bahia O ressalto Na defensiva portuguesa E Portugal terá que se cuidar Ali na zona defensiva Já que está a permitir Que os ucranianos Lhe roubem a bola Ainda no seu meio campo Portanto os ucranianos A fazerem aqui O que Portugal tenta fazer E também a fazerem No bem agora Neste momento Mas acho que Concedemos um pouco De facilidades Nesta altura Muito bem arrancada Esta falta Estamos a ver aqui Vitor Bahia Mas o defesa ucraniano Puxou com os braços Dissimuladamente Porfírio E o arco Muito oportunamente Marcou a falta A jogada já passou A montanha Deu origem a esta Reposição pela lateral Muito demorada Esta reposição E agora de novo O número 2 Dimitro Lindo Oceano Sérgio Conceição Ele tem sido Muito apoiado Do banco Sérgio Conceição João Pinto Luís Figo João Vieira Pinto A tabelinha Com Luís Figo A não sortida Bola a perder-se Por interposição Dos jogadores ucranianos Concretamente Maximoff Trinta e seis minutos Com muita potência Com muita potência E vai lá para ver-se Para pôr Skripnik Bola não ultrapassou Completamente a linha lateral João Pinto João Pinto Já pode receber João Vieira Pinto Estava em posição De fora de jogo Antes Portanto o compasso De espera de João Pinto A ser correto Aí está a entrada De Paulo Bento A não conseguir O controlo adequado O número 15 Português É o que dizíamos Há pouco A relva está muito úmida E basta um toque Mais forte E a bola perde-se Esta noite está bem fria O Orvalho está Já a cair É verdade Isso é verdade Você sente-se Isso aí em baixo Não? Em baixo É que se sente bem Tem feito alguns exercícios De aquecimento Exatamente Porfírio João Vieira Pinto A colocar No eixo do terreno A não conseguir O controle O Luís Figo Sérgio Conceição À procura Da recuperação de bola E faz falta Faz falta Sobre o número 16 Cosas E cuidado Sérgio Conceição Vai ser Vai É muito perigoso Chamada a atenção Exatamente Chamada a atenção Pelo árbitro Leif Sundell Porfírio Na recuperação A perder de novo Para Popov Kolovko Para Popov De novo Zubov Krivensov Dmitrolin Maximoff A falta Foi de Porfírio Sobre Maximoff Estamos a 7 minutos Nem tanto 6 minutos e meio Do final do encontro Sabia bem Mais um golo E aí está Luís Figo Primeiro Golovko Para Skripnik Mas foi pena Este passo Luís Figo Não ter conseguido Receber o passo Em condições Porque ficariam Ele e João Vieira Pinto Contra um Defensor ucraniano Difícil agora É Kozowski Vítor Baía Excelente A segurança Que o guarda-redes Destes dá uma defensiva E uma equipa No seu conjunto Poder rever A intervenção Do Vítor Baía A bola já está No outro meio campo Figo a colocar Em Porfírio Excelente o passo Bem jogado Pelo número 17 Português Pena Que a bola Não tivesse ido ter Com João Vieira Pinto Viu o banco Da equipa De Portugal Excelente Tem sido também A intervenção De Oceano Belíssima Esta iniciativa Individual De Porfírio Foi pena Depois de ter Se excedido Um pouco Em primores individuais Aliás já há pouco Tinha acontecido Ter perdido a bola Também Quando quis Quando quis Ultrapassar Um adversário Com uma finta E tinha colegas Com quem jogar Pode ver Queixa-se Do joelho esquerdo Oceano A equipa de Portugal Já fez As três substituições Aqui a direito Luís Figo João Vieira Pinto Mas Houve mão Segundo o árbitro Leipso Sondão Mão De João Vieira Pinto Ele fez a sinalética Clara Vamos ver Eu não me apercebi Sinceramente Mário Graça João Vieira Pinto No momento em que A bola passa Escorrega Perde-lhe o controle E efetivamente É com a mão Que faz seguir a bola E Portugal Ganha vantagem com isso E portanto Decisão uma vez mais Certa do Sr. Leif Sundell Correto Perfeitamente Skripnik Para Maximoff A fazer seguir Para o lateral direito Dmitry Linn Zuboff Golovko Bezenar A pressão dos portugueses Paulo Vento na recuperação João Vieira Pinto O passe Para Luís Figo Vai no um contra um Com Bezenar Esteve melhor O número cinco Da formação da Ucrânia Ele que é especialista Luís Figo Especialista Nestes um contra um Sérgio Conceição A não sair bem O cruzamento Não olhou Não olhou Quando o meteu Porfírio Na interseção Fernando Pouco Circulação de bola Na equipa de Portugal Paulo Vento Bem jogado Dois minutos Grita-se do banco São três O oceano de cachorço Exatamente O oceano de cachorço Do joelho Que fizeste referência A Pouco Exatamente E do banco Disseram Dois minutos apenas Para jogar Aguenta aí Mais um bocadinho São três minutos Somente Tira sempre um Que é para o jogador Exatamente Para ele não se sentir Aí está O um contra um Que Que surtiu Com vantagem Para Bezenar Este é Skripnik A interseção Aí está o oceano Luís Fico Não podia passar João Pinto Estava em posição Antirregular E é excelente É excelente A tentativa Do Porfirio Que viu Sujloff Já fora Da pequena área A tentar Colocar em chapéu Mas a sair Ligeiramente Por cima Da baliza Do número um Da Ucrânia E com razão Uma boa iniciativa E principalmente Vinda de um jogador Jovem Ele a olhar Muito bem E a executar Ligeiramente Por cima Da baliza Do Sujloff Máximov Skripnik Popov A não conseguir O controle Perdão Não era Popov Era Kosovsky Discutia Com o banco E o treinador Iosef Shabo Está inconformado O treinador Da Ucrânia Inconformável Mas é notório Que a Ucrânia Não tem soluções Para ultrapassar A bem escalonada Defensiva portuguesa E Só um Milagre Um golpe de sorte Faria com que A Ucrânia Marcasse contra Portugal Uma desconcentração Que não existiu Até o momento Da ofensiva De Portugal Oceano Oceano Que continua a atuar Com dificuldades Mas faz das tripas Coração É de facto Um pouco de energias Este Número 4 De Portugal A ganhar Kosovsky A tentar o cruzamento Bem Dimas no corte A subir O lateral direito Dimitro Lino A falta foi No português Porfírio Parece-me Exatamente Uso Deve bem Dimitro Lino Mérito Para o número 2 Da Ucrânia Não de mérito Para o jogador Português E era Extremamente difícil Nesta altura Do jogo João Vieira Pinta Ainda ter forças Para fazer Outra coisa Que não fosse o passo Que a nível individual Para passar A defesa Seria extremamente difícil Era a situação Aconselhável Concretamente Em termos táticos Sim Embora a linha de passo Estivesse mais ou menos Cortada Já que havia dois jogadores Do Tremiano Exatamente Entre os jogadores portugueses Hélder A não seguir A descongestionar Para voltar A reorganizar O ataque Pareceu a ouvir-se Um apito Os apanha-bolas Entraram logo no campo O árbitro Não se percebeu disso De facto Havia gente estranha No campo Onde se jogava Estão Já Transcorridos Os 45 minutos Ainda lugar A compensações Este é o Oceano Que estava lesionado E que tem feito Das tripas Coração Para continuar Em jogo E terminar Este encontro Luís Figo A tentar O pontapé De bicicleta A iniciativa acrobática Do número 7 A não sortir Repare Nicolau E aos 90 minutos Portugal continua A pressionar A Ucrânia No seu meio campo Junto à sua área Roubou mais uma vez A bola Os ucranianos E causou Muita sensação Este lance Já que Havia 3 jogadores portugueses Para 2 ucranianos Infelizmente As forças Já faltaram E o descendimento Também um pouco Ao Oceano Mas acabou E ganhamos Acabou Portugal Vem o céu Tem o Artur Jorge Comigo Artur Jorge Para aquela câmara 1-0 Uma vitória Saberosa De Portugal Sim Bom